Olá, amigos! O Rio Grande Rural desta semana está com uma programação para lar especial. Confira os destaques. Uma raça de pastoreio que auxilia no trabalho do campo. Conheça o cachorro veleiro gaúcho. Vamos passear pela região de Venâncio Aires e conhecer a Rota do Chimarrão. Te convidamos a visitar São Gabriel e conhecer o último reduto dos carreteiros. Na vitrine da Expo Inter, qual a moda que faz a cabeça de gaúchos e gaúchas? Também vamos a Triunfo, cidade histórica do Rio Grande do Sul, terra que nasceu o general Bento Gonçalves da Silva. Na Receita da Semana, vamos aprender a fazer um autêntico prato gaúcho, carreteiro de charque. Você também pode assistir o programa na íntegra, pela internet, através da TV Emater. Acesse tv.emater.t.br. A Emater entra na sua casa pela TV. A Emater entra na sua casa pela TV.